Música Presidente da República, já estamos aqui no programa Grande Entrevista em Berhala e Estúdio 2 de M&B Boradilha Teten de Constituição, partido mais votado, NECATAC partido Ida, maioria e o Parlamento é a maioria absoluta, que é simples mas é a reforma do governo Partido mais votado ou maioria, uma maioria parlamentar não é uma Constituição, claro e até tem ouvidos os partidos com assento no Parlamento Ida nem é o que eu falo, durante quase vula, Ida para Haré, opção Ida na Bé, primeira opção com a segunda Magbele, Liu e o Parlamento ou tem que, o cara do governo, ou tem que ir a maioria ao Parlamento para, onde é o programa Liu e o orçamento Liu Se festaram, não é até tentando, se mantém na FAT em formato constitucional e até nem cotu Primeiro-Ministro, o partido mais votado NECATAC, indigita Primeiro-Ministro Sim Partido Ida, é a maioria absoluta Sim Ter publicação e a Jornal República Eleção Parlamentar Tinané Eleitor Bé, Cic, Rio e Atosia Se exerce direito de voto Composto se feito Rio e Atosatresen No Mane, quase Rio e Atos Lima Equipa Cobertura, GEMEN E atosatresen E atosatresen E atosatresen E atosatresen E atosatresen E atosatresen